Olá você, boa tarde. No ar, mais uma edição do Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos na tarde desta quarta-feira do dia 16 de outubro. Prefeitura de Caxias do Sul publica a matéria salientando que a UPA 24 horas está na reta final e ainda diz que o investimento total para a qualificação de serviços e urgências, além da emergência, é superior a 5,5 milhões de reais. Dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação Saudável e o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Saúde, realiza diversas atividades relacionadas à data, trazendo orientações sobre a boa alimentação. E o Rio Grande do Sul passa a integrar a área de convivência interreligiosa pela Declaração de Córdoba. representantes de diversas tradições religiosas participaram da cerimônia na manhã desta quarta-feira com o governador Eduardo Leite. Mais informações você acessa do site bitcontv.com.br. Esse é o nosso Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos. Uma boa tarde a você!